Pessoal, vamos falar sobre a Argentina que está com síndrome de Tico Santa Cruz, que não gosta de trabalhar e está pedindo para alguém sustentar ela. Essa notícia foi sugerida por John27 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, viralizou um vídeo de uma Argentina, coisa de dois dias atrás, no TikTok, em que ela fala, ela pede para ser sustentada porque ela não gosta de trabalhar, então ela sente que ela nasceu para outra coisa e não gosta de trabalhar. Eu vou tocar o vídeo para vocês assistirem e depois a gente discute sobre esse assunto. O que é a síndrome do Tico Santa Cruz e por que aflige algumas pessoas. Por favor, isso é um chamado de solidariedade. Eu não poderia fazer isso se não fosse realmente urgente. Necesito que alguém me mantenga. Necesito que alguém me mantenga porque não me gusta trabalhar. Não, eu sinto que nasci para outra coisa. Não sei, necessito uma solução. É muito difícil tudo isso. Bom, o que ela disse ali? Olha só, eu não falaria isso se não fosse importante. Eu não falaria isso se eu não estivesse realmente precisando muito. Eu preciso que alguém me mantenha. Eu não gosto de trabalhar. Eu não nasci para trabalhar. Eu sinto que nasci para fazer outra coisa. Eu não estaria falando isso se não fosse algo importante. E ela fala num tom de choroso e coisa e tal. Mas ela é uma TikToker que faz vídeos cômicos. Então, no primeiro momento, muita gente achou que ela estava falando de brincadeira. Que não estava falando sério aquilo ali. Mas depois ela confirmou que sim, que está falando sério e coisa e tal. E pediu para o pessoal parar de compartilhar o vídeo porque a família dela já está sendo incomodada com isso. Eu imagino, afinal, ela mora com a família. Ou seja, ela é sustentada neste momento. Ela está querendo dizer que outra pessoa sustente. Ela está querendo dinheiro, né? Um dinheiro fácil, normal. E aquele negócio. Vocês lembram quando o Tico Santa Cruz falou isso também, né? Infelizmente, a gente vive num país que a gente precisa trabalhar. Ou seja, o que ele queria? Ele queria dizer que não. Eu quero um país em que eu fico sentado e o pessoal trabalhe para mim, né? Faça as coisas para mim. É o sonho de todo comunista. Na verdade, comunista é o pessoal que realmente não gosta muito de trabalhar e acha que tem direito ao fruto do trabalho dos outros, né? Acha que só por existir as pessoas têm que sustentar aquela pessoa. Não é isso. Na verdade, ninguém tem direito a nada. Ninguém tem direito ao trabalho de outras pessoas. Você tem que correr atrás para fazer isso daí, para fazer por onde você receber isso daí. Evidentemente, você pode contar com a misericórdia, com a caridade. As pessoas tendem a ajudar pessoas que, por algum motivo, não conseguem trabalhar. São crianças. Geralmente, os pais cuidam. Órfãos têm instituições de caridade também, coisa e tal. Caridade faz parte da natureza humana. Agora, você ter direito a isso? Não. Não tem direito a isso. Isso é um erro, esse tipo de visão, né? Tem que trabalhar mesmo, porque, meu amigo, se ninguém, se todo mundo ficar igual o Tico Santa Cruz, morre todo mundo, né? Repara, é muito cômodo você dizer Ah, não, eu não gosto de trabalhar, eu não nasci para trabalhar. Mas, amigo, se você não nasceu para trabalhar, você vai morrer, porque, no final das contas, alguém vai ter que trabalhar para sustentar você. Se todo mundo nascesse para outra coisa que não for de trabalhar, meu amigo, não tem um problema, né? E ainda, é feia, menina, né? Se ela fosse bonitinha, dava para a gente sugerir algumas coisas que daria para ela fazer aí ao longo da vida dela e que requer relativamente pouco trabalho. Mas, realmente, eu não vejo muita coisa isso daqui, né? O curioso disso é que é um tema recorrente, parece, entre a juventude. O pessoal não gosta de trabalhar e acha que tem o direito de ser sustentado. E a grande verdade da vida é essa, meu amigo. Não, viver custa dinheiro. Você ficar vivo, ter comida, ter um teto para você morar, tudo isso custa dinheiro. E ninguém é obrigado a dar isso para você, não. Você tem que correr atrás mesmo. Ok, é verdade. Como eu disse, caridade é algo plenamente válido. A pessoa que, ah, não, tem uma deficiência, que tem um problema, você ser ajudado, eu acho perfeitamente válido. Mas o que você mais vê por aí é o pessoal que realmente não está nem aí, não, né? E ela não está passando dificuldade, não. Se ela estivesse realmente passando dificuldade, ela está na casa dos pais dela. É o tipo da coisa do pessoal que realmente quer, se acha no direito ao trabalho dos outros. Um absurdo completo. Não. O Tico Santa Cruz e a menina, como é que é o nome? Azado Defaso. Que nome estranho, né? Deve ser o nome artístico dela. 33 anos, hein? Não é... Não estamos falando aqui de adolescente, não. 33 anos. Chegou à conclusão de que não gosta de trabalhar, que coisa e tal, que não é isso para a vida dela, né? A impressão que dá é que ela está com a síndrome da eterna adolescência, né? 33 anos. Veja, um adolescente tem esse tipo de dilema, falar, ah, não gosto de trabalhar, você entende, a pessoa realmente... A adolescência é uma fase difícil, você está deixando de ser criança, está entrando num mundo de adultos, em que todo mundo sabe mais que você, todo mundo tem mais dinheiro que você, está começando agora, então realmente é uma época que dá muita ansiedade, que é muito difícil. E eu consigo imaginar um adolescente falando isso, não, não gosto de trabalhar, é coisa e tal. Agora, uma mulher de 33 anos de idade falar isso, ou um roqueiro falido de não sei quantos anos que tem o Tico, 50, 60 anos que tem o Tico Santa Cruz, é, meu amigo, essa síndrome da eterna adolescência não vai dar muito certo, não, viu? Esse negócio aí é um problema maior do que a adolescência em si. A adolescência não tem problema. Eu vejo muita gente criticar os jovens, não porque o jovem faz muita coisa... Amigo, mas o jovem cresce, o jovem deixa de ser jovem, ele está com uma fase de rebelde dele, depois ele melhora. O problema são essas pessoas aí da eterna adolescência. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.